Hoje eu estarei mostrando para vocês a minha primeira skin Blue Jam, cara, que pra quem não sabe é uma skin aquecimento de aço com muito azul. Essas skins são extremamente raras e caras. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net Link está na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte pessoal, hoje é mais um vídeo sobre o mundo das skins. Eu estarei mostrando, né, como eu já disse, a primeira skin Blue Jam que eu já tive na minha vida. Pra quem não sabe o que é uma skin Blue Jam, é uma skin aquecimento de aço que tenha mais de 85% de azul. Isso se aplica para as facas e também para a 5-7. Já as skins aquecimento de aço de AK-47 Blue Jam, é... Mano, é um pouco diferente, já eu explico para vocês. E galera, esse vídeo aqui terá dois sorteios. O primeiro já está rolando lá no meu Twitter, arroba cachorro 1337. Para participar, você tem que ir até o meu Twitter, ir no post do sorteio que é de nada mais ou menos. Uma AK-47 aquecimento de aço com bastante azul na parte de trás. É uma, mano, uma AK linda, linda, linda demais. Eu tenho certeza que você aí não vai querer perder a chance de ganhar essa skin totalmente de graça. Então participe do sorteio, vai até o meu Twitter, me siga. Siga também o Twitter da Blake Store. Dê um RT e um like no post do sorteio e responda ao tweet marcando dois amigos. O outro sorteio, pessoal, será de alguma skin que eu vou ganhar aqui no maiscsgo.net. Porque antes de falar com vocês sobre a minha nova skin do Gen, eu estarei abrindo algumas caixas aqui no site. E aí eu vou pegar uma skin e sortear só para quem utilizar o meu cupom. O cupom DOG. DOG, tudo em maiúsculo, você utiliza o meu cupom, faz algum depósito aqui no site através de cartão de crédito, depositar uma skin ou então comprando créditos aqui no G2A, que dá para fazer isso por boleto. Então para quem quiser depositar no site por boleto, é só comprar crédito no G2A e você faz depois o seu crédito no G2A aqui para o maiscsgo.net. Para depositar uma skin, você clica aqui no seu saldo, coloca o cupom DOG, tudo em maiúsculo. Clique em recarga de saldo. Tem aqui a opção de cartão de crédito ou a opção para depositar skins, né? Para depositar skins, você clica aqui na sua opção, que é o Skin Pay. Depois é só selecionar aquelas skins que você queira depositar. Clica na opção de ader fundos para o sesgo.net. Aceita a proposta do bot na Steam e pronto. Você terá o saldo que você depositou, a opção daqui ao site, mais 25% de bônus. Então, mano, utiliza o cupom. Depois que utilizar o cupom, você tira uma print da tela, né? Pro banco, que se eu utilizo o meu cupom, é só clicar aqui depois de novo. Colocar o cupom DOG e aí vai aparecer outra mensagem. A mensagem, o código promocional já foi utilizado. Para o surto acontecer, esse vídeo tem que ultrapassar 15 mil likes. Então, tira uma print e me envia lá no Twitter ou no Instagram. E aí você deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí qual a sua caixa preferida aqui no site daqui 24 horas. Eu vou fixar um comentário aleatório, um comentário fixado. Vai ganhar uma skin que eu ainda vou ganhar e enviar para essa pessoa. Só que antes eu vou pedir a rede social da pessoa para ver se ela me enviou ou me enviou. Vou dar uma print para o meu cupom, entendeu? Pessoal, vou passar aqui algumas dicas para, após você postar aqui no site, você aumentar as suas chances de lucrar. Muita gente acha que só youtuber e streamer ganha aqui, só que não, isso não existe. Inclusive, um inscrito meu esses dias abriu a minha caixa, a caixa de 12 dólares, e conseguiu ganhar uma Butterfly Doppler de, mano, uns 600 dólares. Eu fiquei impressionado. Mano, eu mesmo nunca consegui nenhuma faca na minha caixa. Então sim, o site é bom, dá para lucrar. Vou passar aqui algumas dicas boas, né? A primeira dica é utilizar o cupom, porque utilizando o cupom você já ganha muito dinheiro a mais. Só utilizar o cupom você já começa profitando. E a segunda dica é sempre optar por caixas baratinhas, mano. Não vai depositar, tipo, 50 dólares e já começar abrindo essa caixa do Lula Molusco, que custa 28. Você vai gastar quase metade do seu dinheiro numa caixa só, não vale a pena. Opte pelas caixas mais baratinhas. Vamos abrir aqui a minha caixa. Ela tem um valor bom, não é tão barata assim, é 12 dólares, mas é uma caixa... E eu acho ela boa. Vamos ver o que a gente consegue aqui abrindo a minha caixa. E que vem? Os Psyrex. Hum, os Psyrex não pagam, eu acho. Acho que não paga. 2 dólares, né? Não pagou. Vamos abrir aqui mais uma vez. Que vem agora? Hum, 5 e 7, mano. Uta! Tô com azar hoje, hein? Tô com azar hoje. Vamos tentar uma caixa um pouco mais barata. Vai, WTF Jason? Abrindo uma vez. Vamos ver o que a gente consegue. Tem algo bom, por favor. USP Orion? A USP Orion, eu acho que paga. 9 dólares. Não gosto dessa USP. Tenho uma USP muito mais legal no meu inventário. Só que o seguinte, eu vou manter, não vou vender. Por quê? Porque pagou a caixa. E aí vai uma dica muito importante. Nunca vem do seu lucro. Eu vejo muitas pessoas ripando aqui no site. Simplesmente porque eles, tipo, abrem uma caixa, ganham uma skin cara. E aí, ao invés de guardar aquela skin, eles vendem pra tentar abrir outras caixas. Enfim, dá uma merda gigantesca. Não façam isso. Abram as caixas mais baratinhas. E sempre, cara, sempre guarde o seu lucro. Demorou? Já que eu tô com bastante dinheiro e eu sou louco, eu vou abrir já uma Magic. Façam o que eu digo, porém não façam o que eu faço. Eu gosto de abrir caixa a cara porque eu sou meio louco mesmo. Vamos ver o que a gente consegue aqui. O que vem? Putz, AK, mano. AK não é uma revolução. Ferrou. Deu ruim, mano. Como eu disse, não vale a pena ficar abrindo caixa a cara, não. Vamos abrir mais uma vez aqui essa caixinha pra ver o que a gente consegue. Seria legal. Uma faca, né, cara? Uma Flip Lord. Seria, mano. Perfeito. Putz, o pior é que tem da caixa. Caixa a cara não é muito legal, não. Ver se a gente consegue uma faca legal. Uma faca da hora. 120 dólares. Numa caixa só. É loucura. É, mas... Boa Stanley. Com certeza não vai pagar, cara. Com certeza. 93, é? Mais uma vez. Gut... Gut não paga. Não paga mesmo. Nossa Senhora. Dá pra abrir mais uma vez. Isso que eu tô fazendo loucura, tá? Não é pra vocês ficarem abrindo essas caixas de facas, não. Porque, mano, só se você tiver muito dinheiro, ó. Essa Marble Fade provavelmente paga. Porém, nem a Marble Fade pagou. Meu Deus. Caixa a cara é complicado, vai. Nossos últimos 120 dólares. Por isso que eu falo pra você não gastar todo o seu dinheiro com caixa a cara, mano. Você tem que ter um pouco mais de calma, ó. É, agora a gente se deu mal pra caramba. Enfim, rapaziada. Utilize o cupom, escolha as caixas mais baratinhas e nunca venda o seu lucro. Se esse vídeo ultrapassar 15 mil likes até 24 horas, eu vou sortear aqui, ó. Essa USPORION. Só pra que eu utilizar o meu cupom, deixar o like no vídeo, ser inscrito no canal e comentar aí qual a sua caixa preferida. Demorou? Sem mais enrolação, bora pro assunto principal do vídeo. Pessoal, pra quem não sabe, a skin Aquecimento de Aço, ou em inglês, Case Hardened, tem diversos patterns, né. Nessa imagem aqui nós podemos ver como funciona o pattern, né. Pensa que nessa imagem aqui você pode botar, sei lá, uma carambit. Obviamente que essa carambit pode sair de diversas formas dependendo do lugar que você a coloca. Ela pode sair com pouco azul e muito dourado, com muito cinza e pouco azul, ou então com muito azul. E as skins que saem com muito azul, elas são mais raras, são mais caras. Para as facas e também para a 5-7, quando tem mais de 85% de azul, é considerada uma Blue Jam. Então, é importante vocês terem isso em mente. Tem mais de 85% de azul, é uma Blue Jam. Nas facas, vocês têm que prestar atenção que essa quantidade de azul deve estar presente no Play Side e não no Back Side. Para quem não sabe, o Play Side é a parte da skin que você vê no jogo, né. Não a parte de trás da faca que não aparece, só aparece se você inspecionar. Se tiver muito azul no Back Side, a skin não vale nada, não é uma Blue Jam. E tem que ser esse azul mais claro, esse azul brilhante. O roxo ali, né, esse azul que vai para o roxo, né. Tem o roxo também, mas tem um azul que fica entre o azul e o roxo. Vocês entenderam, eu acho. Esse azul que vai puxando para o roxo também não vale nada. O que importa é esse azul mais claro, mais brilhante. Esse que é o azul valioso, podemos dizer. Já, pessoal, nas AK-47 não é muito bem assim que funciona. É muito difícil você ter uma AK-47 com mais de 85% de azul. Eu nem sei se existe, na verdade, porque a AK é uma skin grande. Então, não é tão simples assim você pegar esse pattern e conseguir colocar uma AK-47 crescimento de aço totalmente azul, tá ligado? Do pente até, sei lá, a parte de cima da skin. Não. O que importa na AK-47 é a posição desse azul. Ela deve estar na parte de cima da skin. A AK-47, Casey Harded, Blue Gem, mais cara possível é a famosa Scar Partened. Que, para quem não sabe o que é, é quando o azul cobre toda a parte de cima da skin. Uma skin dessa, em Factory New Star Trek, por exemplo, pode ultrapassar os 15 mil dólares facilmente. Existem outras que também tem bastante azul na parte de cima, né. Não chega a cobrir 100% ali, né, da parte de cima da AK. E que também são bem caras. Custam ali em torno de 5 mil dólares, mais ou menos. Para tratar desse assunto com um pouco mais de detalhe, eu teria que fazer um vídeo completo só para isso. Então, se vocês querem um vídeo só falando sobre as skins Blue Gem, sobre as skins Aquecimento de Aço, digam nos comentários que eu posso estar trazendo. Vamos falar agora da minha skin Blue Gem, que é nada mais, nada menos que uma 5-7 Blue Gem. Aí você pergunta, cachorro, por que você quis uma 5-7 Blue Gem? E eu respondo, por que eu comecei a jogar de 5-7? Até um tempinho atrás, eu jogava só de CZ, né. E, recentemente, comecei a jogar de 5-7. Eu estou achando a 5-7 muito melhor do que a CZ. Isso, obviamente, do lado CT, do lado TR, eu continuo utilizando a CZ, né, porque a Tec9 não curto. E aí, quando eu comecei a jogar de 5-7, eu pensei, pô, eu preciso de uma skin de 5-7. E não tem nenhuma mais bonita do que uma Aquecimento de Aço Blue Gem. E as Blue Gems para 5-7 não são tão caras assim, né, quanto as facas e as AKs. Enquanto, sei lá, uma AK-47 Blue Gem custa pelo menos 5 mil dólares uma 5-7, a minha, por exemplo, custa em torno ali de 360 dólares. Convertendo para reais, dá aproximadamente 1.500 reais. Eu sei que é cara, né, pagar 1.500 reais uma skin de 5-7 é muito, é muito cara mesmo. Só que a minha não é a mais cara possível. A minha skin é uma Factory New, tem o float 0.01, ou seja, é um float muito bom. E ela tem o segundo melhor pattern possível para uma 5-7 Case Hardened. Como vocês podem ver, ela tem muito azul na parte de cima, né. Com certeza mais de 85%. Porém, a gente tem ali uma pequena parte sem azul. Uma pequena parte onde está dourado, né. E é por isso que ela não tem o melhor rank de todos. Ela tem o segundo melhor rank. Uma 5-7 com o melhor rank possível seria mais ou menos igual a essa que vocês estão entendendo. Porém, ela seria muito, muito, muito mais cara do que a minha, né. Seria aí pelo menos uns 700 dólares. E eu só não a peguei, pessoal, porque eu realmente não encontrei nenhuma. Eu não encontrei nenhum site de compra. Não encontrei no inventário ninguém, né. Obviamente que existem alguns colecionadores que têm essa skin. Porém, eles não a negociam por nada. Ou então, a negociam por valores absurdos, assim. Tipo, por muito mais do que ela realmente vale. E aí, não vale a pena. Quero saber aí de vocês o que vocês acharam. Digam aí nos comentários. Para quem acompanha aí os vídeos sobre skins do canal, sabe que eu sempre estou montando kits de luva e faca. E, mano, eu tenho a ideia, eu tenho um planejamento aí de montar um kit Blue Gem, né. Com uma faca Blue Gem e alguma luva que combine com essa faca e eu não faço ideia qual seja. Talvez eu monte aí no futuro. Não sei, eu vou ter que juntar bastante, bastante skin para colocar nessa troca. Porque não será barato, será bem caro por sinal. Mas vamos tentar, né. Pessoal, eu estou muito feliz com a minha Fire Serpent Factory New Star Trek. Porém, não nego que tenho vontade de ter uma AK, Aquecimento de Aço Blue Gem Factory New Star Trek. Só que assim, eu teria que, mano, gastar muita grana, né. A minha AK, Fire Serpent de AK, eu custei uns 3.500 dólares. Uma AK dessa Blue Gem seria pelo menos uns 10 mil dólares. Então, assim, não é tão simples. Mas, não sei. Quem sabe? Quem sabe um dia? Talvez. Lembrando, pessoal, eu falo isso porque tem muita gente que cai aqui de paraquedas nesse vídeo. E, pô, ah, o cachorro está se achando. O cara está se achando porque tem uma skin dessa. Mas que não, cara. Eu sempre digo isso nos meus vídeos porque eu acho muito importante. Eu não faço isso para me achar. Isso aqui é só um jogo. Mas eu sempre sonhei com isso, mano. Então, até uns dois anos atrás, eu sempre sonhei em ter essas skins do CSGO. Só que era um sonho muito distante. Parecia impossível. Só que não é por isso que eu fiquei chorando. Eu, mano, fui correr atrás. Trabalho, trabalho, trabalho firme para ter tudo isso. Se você aí tem um sonho, corra atrás, mano. Se dedique ao máximo porque eu tenho certeza absoluta que você um dia vai conseguir. Tem que ter paciência e tem que persistir. Lembrando, pessoal, que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, às 9 horas, tem vídeo novo. Então, ó, se inscreva, ative o sininho. Se você curte o CSGO, mano, fique ligado aí porque eu te garanto que você vai amar todos os meus vídeos, cara. Tem vídeo de skins, de curiosidades, tem gameplay, tem tudo. O canal mais completo de CSGO desse YouTube. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Ian, eu conto por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Tchau, 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 tchau.